A gente cortou o vídeo um pouquinho, olha o sino batendo, lindo, hein? Mas eu vou continuar filmando aí, olha, aquela igreja lá que vocês estão vendo lá, é uma igreja católica, vocês podem ver lá no fundo, tem o Cristo e dois santos do lado, muito show de bola, hein? Olha só que bonito aqui, os hotéis, gente, agora eu vou ter que cortar o vídeo, que eu tenho mais três minutos, daí eu vou filmar com a câmera, pra ver se a gente consegue terminar o vídeo, legal, né? Olha que bonito aqui, gente, olha, cidade medieval, hein? Olha que lindo, olha galera, aqui é o interior do Alien, dentro desse bar, o monstro do Alien, olha, a placa, eu vou cortar e botar o flash, não, senão não vai dar, as pessoas... Olha aqui, ó, museu, bar, Giger, não dá de ver, muito escuro, vou cortar e botar o flash. Galera, estou despedindo de vocês aí, ó, isso aqui é o castelo de Crié, é uma cidade medieval, olha a lua lá no cantinho, pena que lua não dá pra ver muito legal, vou me despedir, vou tomar um veneno ali no bar do Alien, Olha que linda paisagem, as montanhas congeladas, e vou, deixa eu dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem, olha que lindo, vou tomar um veneno ali no bar do Alien, não pode filmar lá dentro, vou tentar tirar umas fotos discretamente, Daí depois eu mostro pra vocês. Esse horário tá super bacana, porque não tem ninguém, olha que sombrio, castelo, caramba, olha, muito bonito, hein? Vou vir um dia de semana aqui, uma segunda, uma terça-feira, que daí dá pra explorar, bem legal pra mostrar pra vocês, hein? Paisagem é magnífica. Beleza, galera, uma boa noite, um bom domingo, espero que vocês tenham gostado do passeio, e saiu muita gente agora daqui, aqui é uma cidade, uma cidade medieval, cidade de Gruyère, tô tentando aí na pronúncia, batendo muitas fotos aqui, ó, o portal, Tomar um veneno ali, e descer da montanha. O que vocês acharam? Gostaram aqui? Olha cá, dá pra você filmar aqui, ó, aqui tem mais um pedacinho, eu acho que vou dar uma andadinha ali, hein? Vou gastar o último pedacinho aqui de vídeo, ó, tem um jardim aqui, ó, tem dois minutinhos, eu fui armar um pedacinho ali embaixo pra vocês, olha essa virada aqui, ó, olha que lindo, olha que foto, magnífico, né? Eu vou aqui por trás do castelo, olha lá, eu vou entrar aqui, aqui não pode, eu vou, a surdina aqui, tudo por vocês, hein? Ali, ó, gente, isso aqui é, tem trocentos anos esse troço aqui, medieval mesmo, a cidade ali embaixo, ó. Olha aqui, vamos ver se eu consigo umas, umas fotos daqui, da torre, olha lá, legal, né? Fô aqui, galera, ó, vou tentar filmar o jardim pra vocês, olha a altura que eu tô aqui, cidade lá embaixo, vou tentar filmar aqui por trás do castelo, o jardim, olha lá. Tá rodeando o castelo, olha lá em cima, lá. Aqui tem mais umas coisas do museu, muito bacana, olha. Tá tendo uma exposição temporária aí, ó, de coisas lá do Himalaia, do Himalaia, paisagem do Himalaia, no museu aí, uma exposição temporária. Olha, também tá aí, bonito, hein? Bom, já tá escuro, né? Aqui agora nós vamos entrar na entrada do castelo. Olha. Aqui, ó, chateau de ganha. Pago uma taxa pra entrar lá. Pessoal, já saiu tudo daqui. Tá só rio aqui, que nem um zumbizão. Olha que lindo lá. Capturar, né? Foto. As montanhas. Bonito, né? Olha a lua lá em cima. Essa luzinha que vocês tão vendo lá é a lua, hein? Magnífica, né? Lá em cima. Pena que lua no celular e fica uma bosta, né? Mas é... O que vale a intenção. Muito bonito. Bom, gente, eu tô... Às vezes você pode estar dando risada de chegar aqui, tá fechado. Mas a Didi, isso aqui é infernal de gente. É... O pessoal atropela. Vem muito turista. Então quase não dá pra fazer as filmagens. Então eu preferi deixar pra mais tarde. Ficar mais tranquilo. Mas eu vou vir uma hora de dia. Pra poder... Pegar melhor. Filmar lá dentro. Tá com mais tranquilidade. Mas esse horário é ótimo. O pessoal já saiu todo. E tem que vir durante a semana. Olha que legal lá. A torre ali. Acho que é uma igreja lá. Bonito, hein? E tem que vir durante a semana. Que daí não tem tanta agenda. Final de semana é descomunal que vem de gente aqui. Aqui, ó. O filme foi e saiu daqui, ó. Ó o Alien aqui, ó. Aqui foi criado. Ó o Museu Giger. Infelizmente tá fechado. Olha. Isso tudo remete ao filme, ó. Parece um alumínio. Aqui as formações do Alien, né? Ali embaixo é o bar. Que seria com o interior do... Do monstro, né? Olha. O Grier. 1663. Ó. Quem quiser, procure no Google Tradutor. Ó. Aqui a placa do menu do bar. E a entrada. Não pode filmar lá dentro. É proibido. Só a entrada. Aí seria como se fosse o interior do Alien. O esqueleto dele. O estômago dele. Depois eu vou entrar lá. Só que eu não posso filmar. E aqui tem mais um pedaço do... Do castelo. E aí, galera. Dentro do bar do Alien. Escondido. Olha que lindo. Show, né? E aí, galera. Essa é a entrada do banheiro Banheiro público Pra vocês verem Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem Que eu não tô de sacanagem, eu tô na rua E aqui é um banheiro público Da cidade E eu vou entrar aqui pra vocês verem A conservação do banheiro Olha E chama-se educação Certo Respeito Cultura Banheiro público De rua Pra vocês verem Cheiro impecável Muito limpo Legal, né? Valeu, galera Obrigado 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 Obrigado.